Boa noite, noite de 27 de janeiro para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 392. Estamos falando de curiosidades geográficas e econômicas da Bíblia e de cidades que estamos vendo. Você sabia que Rabá era conhecida na Bíblia como a cidade das águas? Vamos ver isso em 2 Samuel capítulo de número 12 verso 27. Então mandou Joab mensageiros a Davi e disse pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Está aí, Rabá, a cidade das águas. Deveria ter águas maravilhosas ali, como nós temos hoje cidades que brotam águas térmicas, brotam diversos tipos de águas minerais. Mas na Bíblia a cidade chamada cidade das águas é Rabá. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje e que se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, você vai ver um menu ali e clique no playlist. Ali vai encontrar 220 pastas organizadas por ordem de assuntos. Se você for na primeira lá embaixo, vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. Toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. E se você subir mais as pastas, vai ver o livro de Gênesis, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia. E se você ver as pastas que chama a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, ali nós lemos a Bíblia para você. São mais de 6 mil vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para que você conheça melhor a santa e gloriosa palavra de Deus. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.